O problema 2 é um problema bem simples, é um problema de aplicação direta, mas pode ser determinado também através da definição de esfericidade. O problema pede para que sejam calculadas as esfericidades de duas diferentes partículas. O item A é um cubo de aresta L e o item B é um paralelepípedo com dimensões 3 por 2 por 1 centímetro. O cubo apresenta todas as dimensões iguais. Então, a gente vai ter apenas uma dimensão que o problema fornece, a dimensão L. A definição de esfericidade, o que é a esfericidade? A esfericidade vai mostrar o quão próximo de uma esfera é uma partícula irregular. Então, se a gente calcula a área da partícula e a gente calcula a área da esfera que apresente o mesmo volume da partícula que a gente está avaliando, a gente determina a esfericidade, pois a definição é justamente isso. É a relação entre a área superficial de uma esfera que apresente o mesmo volume da partícula que a gente está considerando pela área superficial da partícula. A área da esfera, πdp², a área da partícula, no caso do cubo, seria 6L², o volume da esfera, πdp³ sobre 6, e o volume da partícula seria L³. Pela definição, a gente extrai da equação que o volume da esfera tem que ser o mesmo da partícula, ou seja, a gente iguala esses volumes, o volume da esfera igual ao volume da partícula. Abrindo essas variáveis, a gente chega, isolando dp, a gente chega em dp igual a 1,24L. A área da esfera, a equação tem lá a variável área da esfera, que apresente o mesmo volume, por isso que a gente parte desse princípio da igualdade dos volumes. A área da esfera, πdp², a gente acabou de determinar dp, então é só a gente substituir essa variável na equação, e a gente determina a área da esfera correspondente à dimensão do cubo. Agora o nosso problema está resolvido, porque a gente acabou de estimar, de determinar a expressão correspondente à área da esfera, e a gente tem já de base a área da partícula, que a gente tem 6L². Substituindo os valores, a gente chega na esfericidade de 0,805. O segundo método de resolução é através de aplicação direta da equação, que considera o diâmetro equivalente. Então a esfericidade, π vezes o diâmetro equivalente ao quadrado, dividido pela área da partícula. Lembrando que essa equação vem da relação com a esfera. O diâmetro equivalente é dado por essa expressãozinha aqui, raiz cúbica de 6Vp sobre π. Então substituindo, nesse caso, a gente fica à mercê desta variável aqui, Vp. Determinando Vp, o nosso problema está resolvido, porque a área da partícula a gente já sabe, por se tratar de um cubo. Substituindo, no caso, o volume da partícula, L³, a gente chega na resposta exatamente igual à resposta determinada pela definição. No caso do paralelepípedo, a definição não muda, o que a gente vai ter aqui são variáveis diferentes. Então a gente tem aqui A, eu vou chamar A igual à menor dimensão, B a dimensão intermediária e C a maior dimensão. A gente vai precisar aqui, nesse caso, como é um dado numérico, a gente vai precisar determinar tanto a área do paralelepípedo, quanto o volume desse paralelepípedo, que representa a nossa partícula. A área do paralelepípedo seria duas vezes o produto entre as duas dimensões de cada quadrado, de cada aresta. Ou seja, 2 vezes 1 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 3. Isso me dá um valor de 22 cm². O volume do paralelepípedo é o produto dessas dimensões, que custa 1 vezes 2 vezes 3, que me dá 6 cm³. Entrando na definição, com a igualdade dos volumes, a gente vai substituir esses valores correspondentes, o valor da partícula a gente acabou de determinar, 6 cm³, e a gente vai encontrar o diâmetro correspondente a essa igualdade dos volumes, que é 2,254 cm. A área da esfera, πdp². Acabamos de determinar, exatamente como a gente fez para o cubo, a gente está fazendo o paralelepípedo, e isso pode ser feito para qualquer partícula. Substitui esse valor aqui, encontramos a área da esfera de 15,96 cm². Agora o nosso problema está resolvido. A gente tem a área da esfera, cujo volume é igual à partícula, e a gente tem a área da partícula. Substituindo as variáveis, encontramos a resposta de 0,725. O segundo método é a aplicação direta da equação. em função do diâmetro equivalente, abrindo o diâmetro equivalente, ficamos aqui, a mesma coisa, determinação do volume da partícula. Nós já temos o volume da partícula. Substituindo na equação, a gente encontra o mesmo resultado. até a próxima hora, entre o tempo e a parte الإvnguação direta da questão da parte realizada na parteária, descending a similar forma, programmeda partícula esостica,